Oi gente linda! Fala oi Manu! Fala oi gente! Oi gente! Oi gente, nós estamos dentro do carro A gente tá indo levar a Manu Lá num... Eles vão fazer um... Um programa, né? Pra criança Que hoje é 12 de outubro, dia das crianças Então eles vão fazer um programa, né? Pra criançada Lá no trabalho do meu marido, né? Eles não tem paciência, gente Eles lá da Cocã Do serviço do meu marido Eles vão fazer essa atividade aí Pras crianças E a gente vai levar a Manu, gente Porque a Manu fica muito tempo sozinha, sabe? Então sempre quando tem alguma coisa assim Que a gente pode levar ela, a gente leva Me arrumei, a Manu também tá linda O pai da Manu também tá lindo, né amor? E a gente tá indo lá Eu vou gravar um pouquinho pra vocês Vamos ver o que a Manu vai achar da bagunça Porque a Manu não pode ver uma bagunça Que ela já quer participar já É isso, não esquece de deixar o like Vou gravar um vlog depois pra vocês Do nosso dia E é isso, não esquece de deixar o like Se inscreve se você ainda não for inscrito E vem com a gente Ó, a gente já tá chegando Por isso que a Manu tá aqui, viu gente? Olha aqui pra mamãe Pula aí, Manu Pula Tamo aqui pra esperar pra Manu pintar o rostinho, né? Você vai pintar? Que delícia! Você gostou, filha, da musiquinha? Super cow! Ó! Awea! E a dog Ajuda Ajuda Sen that Tem um Ajuda E Ajuda 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 E Ajuda A Manu quer ir aqui, gente, no escorregador, e ela tá ali esperando, firme, querendo passar na frente das pessoas. Ela não quer comer, ela não quer nada, tem pipoca, tem algodão doce, tem sorvete, mas ela quer vir aqui, ela não quer nada. A carinha dela, gente, ficou tão linda de gatinha. A Manuela, com o pai dela, foi ali pegar balão. Estão lendo uns balão, e ela fala, pega, igual aquele ali, vermelhinho. O fim do rolê, olha como a Manu tá. Vem cá, Manu. O que a gatinha faz? Tá com sorvete, com o pé preto, e a mãe dela, tá assim, a cara da derrota, suando até a orelha, de tanto que eu tive que correr atrás da Manu. Não acabou, mas nós já vêm embora, porque eu não aguento mais, gente. A minha idade não permite, não. Bom dia, gente, quinta-feira hoje, tô prontinha, ó. Vamos levar a Manu no médico, no alergista, e eu vou gravar pra vocês, tá bom? O vídeo já tá lá me esperando, eu vou ir, mas eu vou mostrar pra vocês. Gente, chegamos, paramos aqui, que eu vi foi ele buscar uma máscara pra mim, porque no médico tem que usar máscara, né, e a Manu tá aqui, ó. Fala oi, filho. Fala pra eles que você vai no médico, tira a espeta pra falar. Eu vou no médico. Fala, eu vou ver minha alergia, fala. É isso, gente, estamos chegando aqui, já vou descer, tô só esperando vir trazer a minha máscara. Tem um aquário ali. Gente, já chegamos do México, tô fazendo almoço, e a gente trouxe essas coisas de feirinha, principalmente, nós passamos mais pra comprar fruta por causa da Manu, porque não tem fruta, e a Manu não come pão, não come boa, não come nada dessas coisas. Então aí, ó, eu trouxe mamão, papai, laranja, pouquinho de limão, que tava bem caro, tomate, tava super baratinho, a gente trouxe bastante, um pepino japonês, esse aqui é agrião, que o Vinícius queria, rabanete, melancia, que a Manu ama, eu trouxe pra picar pra ela, trouxe também abacaxi, pra tentar dar pra ela, banana, e uma selga, gente, foi isso que a gente trouxe. E tô fazendo o almoço já, pra gente almoçar. De almoço, ó, vou esquentar o feijão, arroz, aqui eu tô fazendo um bife picadinho, vou pôr cebola, e aí vou fazer uma saladinha, eu mostro pra vocês depois que estiver pronto. Minhas refeições estão sendo todas aqui nessa mesa, agora, junto com a Manu. Oi, pessoal! Ai, que horror! Tira daí! Essa é minha tia, vem aqui na casa dela todo fim de semana, gente, vem aqui. Aí minha mãe, ó, olha lá, minha outra mãe, ó, todo mundo aqui. Minha mãe já começou pintando minha orelha. Gente, eu tô com o cabelo branco, vocês acreditam? Eu tô com um cabelo branco, aí já preparamos a tinta aqui, ó, porque hoje eu vou no aniversário, e aí a gente já vai passar uma tinta, né? Pra dar uma disfarçada. E o meu tio tá lá na frente, se vendo louco com o Miguel e com a Manuela. Ele que lute, né, mãe? Fazer o papel dele de tio, né? De boa! Gente, olha isso, que coisa mais maravilhosa que eu estou. Gente, domingou por aqui, eu não mostrei pra vocês, mas, ó, meu cabelo tá pretíssimo. Quem assistiu o vídeo de Arruma Isso Comigo viu como que ele ficou maravilhoso, gente. Falei que eu ia gravar pra vocês lá no aniversário e não gravei, porque a gente sentou com um casal lá que a gente não tem muito amizade, muito costume, sabe? Foi bufê? Então juntaram o pessoal. Foi legal que a gente conversou e tudo, mas eu não tive coragem de gravar. E a Manu também ficou brincando lá na parte que tinha pra as crianças brincarem. E aí foi isso, gente. Tava bem legal, tava gostoso, tava lindo, tava super bonito a decoração. O Atírio, mó gostosinho. Nossa, muito gostoso ele, gente. Uma criança gordinha, que tá com as pernas fofinhas. Pera aí que a mamãe balança. Espera um pouquinho. Então foi uma delícia, gente. E é isso, gente. Tava muito gostoso, tava muito bom. Mas eu não consegui gravar pra vocês. Ficou? Arrume-se comigo aí pra vocês verem como que fomos eu e a Manu. Passamos, pegamos o Vi. E fomos de 10 horas, a gente já tava em casa. Aniversário de criança, né, gente? Não demora muito pra acabar. E é isso. Hoje é domingo. Já já eu vou fazer o almoço, vou mostrar pra vocês. E aí eu vou finalizar esse vlog. Porque domingo é dia de preguicinha. E eu faço mais mesmo o almoço. Depois eu fico só de boinhas. Deitada, curtindo a programação do domingo. Que é fazer nada. Gente, olha o meu varal. Como que tá de roupa. Preciso recolher roupa e colocar mais roupa pra lavar. Tá aí uma coisa que eu faço todos os dias. Para de chorar, Manu. Senão eu não vou balançar mais você. Deixa a mamãe falar aqui. A mamãe balança. Uma coisa que eu faço todos os dias, gente. Lavar roupa. Nunca acaba. Nunca acaba. Aqui em casa sempre tem roupa lavando. Roupa pra lavar e roupa no varal. Gente, já falei pra vocês que aqui de domingo a comida é prática, né? Tinha uma carne moída que eu fiz ontem pra comer com pão. Eu coloquei cenoura e milho. Aqui tem um arroz. Nós compramos mussarela. E eu vou fazer tipo um arroz de forno, sabe? E é isso, gente. Prático e rápido e fácil. Porque no domingo é tudo mais prático que puder. Gente, fiz uma camada de arroz. Coloquei algumas colherzinhas de requeijão. E mussarela. E agora eu vou repetir. Prontinho, gente. Agora é só levar pro forno. Gente, olha o arroz de milhões. Ficou pronto. Já coloquei aqui, ó. Um refri com gelo. Agora eu vou pôr o arroz. E eu fiz até um mousse de limão, gente. Que eu já coloquei aqui no freezer, ó. Fiz, coloquei aqui. Porque eu fiz... O arroz já tava até pronto. Olha essa bagunça de freezer. Gente, olha esse arroz. Coloquei aqui um pedacinho só. E bora almoçar que tô morrendo de fome. Ó, gente. Fiz um mousse de limão aqui bem rapidinho. E agora eu e a Manu vai comer. Já ficou durinho, ó. Deixa o pratinho aqui, por favor. Obrigado. Sem nada. Pode ir no outro. Ai, gente. Os da beirada tá mais geladinho, né? Bom, gente. Então é isso. Vim direto daqui do futuro pra finalizar esse vídeo pra vocês. Porque eu terminei de editar e eu vi que eu não tinha finalizado. Mas eu gravei com muito carinho pra vocês. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar um pouquinho aí. Fiz um vlogzão de vários dias. Mostrei um pouquinho de cada dia. As coisas mais interessantes. E eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? O Arrume-se Comigo, gente, vai sair na sexta ou no sábado. Eu vou ver aqui certinho. Mas me acompanha lá no Instagram aqui. Sempre que tem vídeo novo aqui, eu aviso lá, tá bom? Não esquece de se inscrever também. Ativar o sininho de notificações. Que aí a hora que o vídeo estiver liberado aqui no canal, você vai receber a notificação. Deixa o seu like também. Um beijo enorme no coração de vocês. Muito obrigada pelo carinho, pela companhia. E até o próximo vídeo. Tchau!